Com as graças de Deus do etário, aberta a sessão. Convido o vereador Marcelo Socolão para que o mesmo faça a leitura do texto bíblico. Livrai-me, meu Deus, de meus inimigos e livrai-me dos que se levantam contra mim. Livrai-me dos que abram iniquidade e salva-me dos varões sanguinários. Palavra do senhor. Passo para o secretário dessa casa para que o mesmo faça a leitura da última ata. Ata número 2394, barra 2016. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás. Aos dois dias do mês de agosto de 2016, às 19h, no local regimental, reuniu-se a Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Edinaldo Pereira de Oliveira, secretariado pelo Edil Expedito Costa, compareceram ainda os vereadores Valdeir Jesus de Oliveira, Divino Olímpio dos Santos, Alcides Cota Pacheco Neto, Ednon Cândido Vieira, Marcelo de Oliveira, Adebrair Alves da Silva, Eliana Souza Nogueira, Silviano Rodrigues Campos, Flávio Lucas de Freitas e Wilson Raimundo de Freitas. Foram justificadas, junto à presidência da casa, a ausência dos vereadores Flauzino Domingos da Silva Neto, Marcelo Gomes da Silva, Cristiano Rodrigues, Daniel Jacinto Borges e Nilson Alves Araújo. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Ednon Cândido Vieira para proceder à leitura de um trecho bíblico. Posteriormente, determinou ao senhor secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que, submetida à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Expediente do dia. Do vereador Flávio Lucas Freitas, foi apresentado a indicação de número 113, barra 16. Ainda do mesmo autor, foi apresentado o ofício número 66, barra 16, endereçado à Secretaria Municipal de Educação Maria Auxiliadora Nascimento Morim. Encerrando o expediente do dia, de autoria do vereador Expedito Costa, foram apresentados os projetos de resoluções de números 7, 8, 9 e 10, barra 16, dispondo sobre concessões de comenda e da outras providências, e projetos de lei número 51, barra 16, dispõe sobre denominação de logradouro público e da outras providências. Ordem do dia. de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itumbiara, foi aprovado em primeira votação, por unanimidade, o projeto de lei complementar, número 54, barra 16, altera a carga horária do cargo de telefonista do Legislativo, contida no inciso 5º do artigo 17 da lei complementar, número 177, barra 2016, e da outras providências. Ainda na ordem do dia, foram aprovados projetos de primeira votação dos seguintes vereadores, Daniel Jacinto Borges, projeto de lei número 57, 16, que dispõe sobre concessão de título de cidadania, Divino Olímpio dos Santos, projeto número 55, barra 16, dispõe sobre concessão de título de cidadania, Marcelo Gomes da Silva, projeto de lei 56, barra 16, dispõe sobre concessão de título de cidadania, e expedito Costa, projetos de números 52, 53 e 54, dispondo sobre denominações de logradouros e das outras providências. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada esta ata, que depois de lida e aprovada, levará a assinatura de seus responsáveis. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 2 de agosto de 2016. Essa ata se encontra em votação, em discussão. Se o vereador favorá a permissão, os contatos se manifestam. Aprovada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Queria justificar a ausência do vereador Expedito Costa, que está em audiência em Goiânia, e não foi possível chegar a tempo desta reunião. Questão de ordem, vereador Silviano. Senhor presidente, eu gostaria que V. Exª consultasse o plenário da reunião do dia de amanhã, fosse feita no dia de hoje, porque é conhecedor de todos os colegas vereadores e da nossa colega vereadora, porque amanhã tem uma convenção da maioria de muitos vereadores aqui da Câmara. Então fica muito mais feio nós deixar de vir na reunião e não ter corte do que manifestar na noite de hoje. É a minha opinião e que consulte o plenário. Com certeza. Nós iremos jogar ao plenário, consultar ao plenário, aliás, para que os mesmos concordarem e permaneçam como estão, os contrários se manifestem para que essa reunião de hoje seja feita, antecipada, amanhã às duas. Nós perguntamos ao vereador para que fosse feita as reuniões de amanhã às duas, hoje, a de amanhã e hoje, o vereador que fosse contrário permanecer como estão e os que fosse contrário que manifestasse. O senhor, senhor, senhor. Eu gostaria, senhor presidente, de falar em nome da bancada que nós concordamos de fazer a sessão de amanhã, haja visto que nós também temos interesse de participar da convenção do PTB amanhã. Muito obrigado. Sim. Se estejam todos convidados, tenho certeza que serão todos muito bem recebidos. Então, vamos fazer as duas reuniões. Hoje. Expediente do dia. Apresentação de matéria. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador doutor Marcelo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, visitantes aqui presentes, serventuários da casa, imprensa escrita, falada e televisiva. Senhor presidente, projeto de lei número 61, barra 2016, dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de participarem de licitações ou celebrarem contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações e da outras providências. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos três dias do mês de agosto de 2016. Projeto de lei número 58, barra 2016, dispõe sobre a concessão de título de cidadania e da outras providências ao senhor Fabiano Lima de Souza pelos relevantes serviços prestados na segurança pública de nossa comunidade. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos dois dias do mês de agosto de 2016, Marcelo Gomes, vereador. Projeto de lei número 59, barra 2016, dispõe sobre a concessão de título de cidadania e da outras providências ao senhor Ataliba Soares de Freitas Júnior, pelos relevantes serviços prestados na segurança pública de nossa comunidade. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos dois dias do mês de agosto, aos três dias do mês de agosto de 2016. Muito obrigado, senhor presidente. Momento oportuno para apresentação de matérias pela ordem, vereador e de novo. senhor presidente, em seu nome, cumprimento os demais vereadores, imprensa, escrita, falada, televisiva, público aqui presente, meu boa noite. Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, Projeto Lei nº 60, 2016, dispõe sobre concessão de título de cidadania e da outras providências. A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão itumbiarense ao senhor José Futuoso Alves, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoca-se as disposições em contrário. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, 3 de agosto de 2016, vereador Ednão Cândido Vieira. Momento oportuno para apresentação de matérias. Pela ordem do vereador Nilson Linguiz. Boa noite, senhor presidente, colega vereador, público presente. Eu queria pedir aqui, senhor presidente, para o secretário Souza, que anotasse para mim, Souza, eu cheguei um pouco tarde, hoje não tive tempo de vir cá para você fazer um ofício, encaminhando para a secretária de habitação lá, eu não esqueci o nome dela. Aparecida. Ela é do gabinete ou da habitação? não vai ver ela lá? Ah, ela está nos dois? E o Arnaldão? Vai lá. Ah, está. Pedindo para ela uma informação a respeito do conjunto habitacional Jucarantes 3 e o morado do Sonho 3. Os convênios que foram feitos, eu queria uma cópia desses convênios. é porque o prefeito na época deu um certificado garantindo que a casa era desse pessoal e a gente está sendo cobrado na rua e eu queria saber como é que estão os convênios. Jucarantes 3 e morada do Sonho 3, a terceira etapa, que era uma cópia do convênio lá. Falou, senhor secretário? Obrigado, senhor presidente. Que o senhor secretário dessa casa Almindo Souza de Brito que atenda o vereador Nilson. O momento é oportuno para apresentação de matérias pela ordem do vereador Daniel? Não? Questão de ordem. Senhor presidente, juntamente com o vereador Nilson, eu gostaria de completar esse pedido, já que o senhor pediu os convênios que foram feitos e eu gostaria da relação dos contemplados do Juca 3 e do Morado Sonhos 3, a qual ouvimos denúncias por aí que as pessoas estão sendo substituídas. E eu acho que uma coisa que já foi dada não se pode ser tirada. Pronunciamento por escrito. Passo para o secretário dessa casa que faça a leitura do projeto do executivo. projeto de lei número 54 barra 2016 interessada mesa diretora altera a carga horária do cargo de telefonista do legislativo contida no inciso quinto do artigo 17 da lei complementar número 177 barra 2016 e da outras providências. projetos da mesa diretora número 54 2016 altera a carga horária do cargo telefonista legislativo contida no inciso do artigo 17 da lei complementar número 177 2016 da outras providências. Esse projeto se encontra em votação. Em discussão. Vereador soforar permissão se contar se manifeste aprovada em segunda votação. Projeto de lei número 55 barra 2016 divino olímpico dos santos dispõe sobre a concessão de título de cidadania e da outras providências ao senhor Elcio Aparecido da Cruz. Projeto número 55 2016 interessado divino olímpico dos santos bengala. Esse projeto se encontra em votação. Em discussão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovada em segunda votação. Projeto de lei número 52 barra 2016 expedito Costa dispõe sobre a denominação de logradouro público e da outras providências. Projeto de lei número 52 barra 2016 interessado expedito Costa. Esse projeto se encontra se encontra em votação. Em discussão. Vereadores favoráveis como estão os contrários se manifestem. Aprovada em segunda votação. Projeto de lei número 53 barra 2016 expedito Costa dispõe sobre a denominação de logradouro público e da outras providências. Projeto de lei número 53 3 2016 interessado expedito Costa. Esse projeto se encontra em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis para a missão se contrário se manifeste. Aprovado. Em segunda votação. Projeto de lei número 54 barra 2016 expedito Costa dispõe sobre a denominação de logradouro público e da outras providências. Projeto de lei número 54 2016 interessado expedito Costa. Esse projeto se encontra em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis e comissão se manifestem. Aprovado. Em segunda votação. Projeto de lei número 56 barra 2016 Marcelo Gomes dispõe sobre a concessão de título de cidadania e da outras providências ao senhor Ney Ayres de Andrade. Projeto de lei número 56 barra 2016 interessado Marcelo Gomes na Silva. Doutor Marcelo. Esse projeto se encontra em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis por ministro como estão. Aos contrários se manifeste. Aprovado. segunda votação. Projeto de lei número 57 barra 2016 Daniel Jacinto Borges dispõe sobre a concessão de título de cidadania e da outras providências a senhora Marley da Silva Bueno. Projeto de lei número 57 2016 interessado vereador Daniel Jacinto Borges. Esse projeto se encontra em discussão. Em votação. vereadores favoráveis como estão os contrários se manifeste. Aprovada em segunda votação. Explicação pessoais. Pela ordem do vereador Marcelo de Sacolão. Boa noite senhor presidente. Valdeir Jesus de Oliveira. Cumprimentando os demais colegas vereadores, vereadora, serventuários da casa, todo o público presente e toda a imprensa. Senhor presidente, ao iniciar as minhas explicações pessoais, primeiramente, como na noite de ontem nós não tivemos a oportunidade de usar a tribuna, sabemos, senhor presidente, que iniciamos aí o segundo semestre de 2016 de sessões ordinárias aqui na Câmara Municipal de Tumbiara e o último semestre dessa legislatura, senhor presidente. Eu quero aqui a todos os colegas vereadores desejar para todos os companheiros que vão disputar reeleição, haja visto que 100% aqui, né, disputará a reeleição, eu quero desde já desejar sucesso para cada um de vocês nessa caminhada, nessa nova caminhada que se inicia a partir do dia 15 de agosto. E aproveitando a oportunidade, Silviano, eu gostaria de desejar uma boa convenção amanhã para os colegas da bancada do PTB que figuram aqui na Câmara Municipal e para os demais membros do partido e entendemos que será uma festa democrática e desejamos sorte aos companheiros que vão participar desta convenção. não é porque estamos em lados opostos que você e vossas excelências não tem o nosso respeito. Sempre nos pautamos em respeitá-los de forma ordeira. Nossas opiniões muitas vezes, quase sempre, não coincidem, mas o respeito, né, Valdeir, nós que temos o prazer de estar juntos aqui na Câmara Municipal igual o Ednon, o Bacada, o próprio Nilson Linguiça pela segunda legislatura consecutiva e com certeza nós queremos levar aqui do legislativo essas amizades que nós fizemos ao longo de nossas vidas, principalmente aqui dentro da Câmara Municipal. Sabemos que não é unanimidade, mas respeitamos. Senhor presidente, eu quero falar de um assunto aqui, colegas vereadores, vereadora e todo o público presente, da mesma forma que eu desejo uma boa sorte aos colegas vereadores, eu fico triste, viu, Silviano? por outro lado, em saber o Nilson Alves de Araújo, que as pastas dos colegas vereadores estão lotadas de indicações, de reivindicações que infelizmente não foram cumpridas. Muitas não tiveram nem resposta do executivo e já vou adiantar que alguns colegas vereadores exageraram um pouco em algumas coisas que pediram, infelizmente, nem atendido não foi. E não sabe nem quando vai ser atendido também. Uma, porque já está no final da gestão, nesse mandato, já não dá prazo mais de ser atendido. então uma das coisas que me deixa triste é isso, porque o vereador está aqui para cobrar para o povo e o povo não está bobo, mas não, o povo não quer só a letra no papel, não, eles querem a obra fisicamente. E, infelizmente, não é só a minha situação, é a situação de alguns colegas vereadores, inclusive da situação, porque eu acompanho quase todos os problemas que a cidade de Tumbiara vive hoje e sou testemunha disso. E eu gostaria de lembrar aos colegas Edis também e a quem nos assiste agora através da TV canal Ação Iube, cadê as respostas dos ofícios que eu enviei para o executivo há cerca de 60 dias sobre o término sobre a data do término das obras. O prefeito esteve aqui na Câmara Municipal e falou que as obras do governo dele tem data para começar e data para terminar. E todos os colegas vereadores lembram que eu mencionei várias obras, nem resposta aos meus ofícios eu não recebo. Então, são um dos motivos que que nos entristece em fazer parte dessa legislatura que com certeza vai ficar marcado por esse governo que infelizmente não correspondeu os anseios de quem nos elegeu. A questão da Avenida Modesto Carvalho em 2013 eu usei essa mesma tribuna aqui e tenho gravado em vídeos que lá em 2013 nós reivindicávamos aquele serviço que foi feito lá hoje que os colegas vereadores e a população acompanhou. Nós sabemos dona Eliana que ao iniciar o período chuvoso aquilo ali vai de água abaixo. Eu nunca vi eu nunca vi em administração pública municipal você recapiar uma avenida e e abrir uma vala duas valas melhor dizendo para jogar água dessa avenida dentro de um lote igual foi feito lá na Modesto Carvalho e olha que aquele lote lá sem ter as valas toda época de chuva lá vira uma lagoa. Os colegas vereadores eu não estou aqui protestando e fazendo política não porque já tem mais de três anos que eu cobro essas reivindicações aqui eu só estou reforçando reivindicações que eu venho cobrando ao longo do meu mandato e ali é uma situação que eu conheço passa ali todos os dias e quando entrar o período chuvoso os colegas vereadores e quem está me assistindo aqui vai lembrar das minhas palavras aqui infelizmente ali foi gastado milhares de reais que vai resolver o problema por três meses no máximo aquilo ali é um problema que o próximo prefeito ele vai ter que tomar uma medida mais responsável e fazer um serviço que a cidade tumbiara merece realmente que a população merece um serviço de qualidade e falar em obra Flávio eu queria agradecer aos colegas vereadores da oposição que estiveram juntamente conosco nessa tarde na escola de cristal nós sabemos que pela programação eu tive informações aí que está prevista a inauguração da escola de cristal para o dia 30 de agosto né gente eu uma obra muito bonita eu acompanho o projeto da escola de cristal o daniel desde o início só que eu fiquei decepcionado com o que eu vi lá hoje e os colegas vereadores que estiveram comigo lá e eu convido os demais colegas vereadores para fazer uma visita lá que nós vamos ter problemas sérios no futuro no futuro próximo porque o rompimento da laje da viga que teve lá é digno de nós solicitarmos uma vistoria do CREI ali certo outro fato negativo que eu encontrei lá nós todos hoje sabemos da lei de mobilidade urbana em espaços públicos principalmente e nos deparamos lá com escada sem rampa de acesso e fomos informados pelo Renato que é funcionário efetivo do município pessoa na qual eu quero agradecer que nos atendeu super bem cordialmente né dona Eliana a senhora que o diga né chamou a senhora até de fia né mas eu quero agradecer ele que que acompanhou nós naquela obra lá e ele mencionou que vai ser colocado um elevador lá mas eu já quero adiantar que a parede está fechada já está pintadinho maciado né e ele se equivocou porque no andar de baixo ele falou que a porta era de um lado no andar de cima ele falou que a porta era do outro lado eu nunca vi um elevador que você entra aqui e desce por aqui né então eu espero que essa obra seja inaugurada com esse elevador porque isso é lei nós temos pessoas que tem necessidades especiais e eles tem que ter acesso segundo piso então nós temos que tomar providência o mais rápido possível de pedir uma vistoria naquela obra porque eu não estou aqui brincando não e não estou aqui fazendo política também não eu estou aqui sendo responsável e os colegas vereadores que nos acompanharam lá hoje sabem do que eu estou falando uma emenda grosseira e mal feita foi feita naquele prédio que já consumiu muito dinheiro e muito tempo também e no inaugura agora nós animamos eu esperava sinceridade encontrar uma uma obra mais bem adiantada e mais bem acabada também infelizmente nós temos que ter a responsabilidade não podemos ser irresponsáveis principalmente se tratando de de um local onde vai abrigar crianças em compensação nós não recebemos respostas dos ofícios mas hoje eu estava aqui no centro da cidade e fui questionado por vários moradores reclamando do que foi feito na praça da república eu acredito que ali ali foi destruída a história de muita gente da cidade de Tumbiara muita gente certo é a revitalização do centro histórico de Tumbiara que não tem mais a fonte nem as pedras portuguesas que fazia parte do centro histórico do município de Tumbiara e dói ver aquele cenário de guerra parado daquele jeito ali a população sendo penalizada mais uma vez por uma obra que tem até um jornalista que eu não entendo tem uma hora que ele está de um lado tem outra hora que ele está do outro ele mencionou essa semana que em 2030 sai a praça da república ele mencionou não sou eu que estou falando não pode entrar no jornal virtual dele aí na internet que ele mencionou que em 2030 na velocidade que estão fazendo a praça da república termina infelizmente é duro a gente como representante do povo ouvir críticas desse tipo e ouvir muitas críticas algumas até nos culpando de fazer parte do legislativo que vem dando suporte para essa administração cometer esse tipo de atos e eu quero terminar as minhas explicações pessoais aqui eu não quero delongar muito que nós temos mais outra sessão pela frente e eu quero dizer aos colegas vereadores que o homem às vezes dona Eliana ele pode até se julgar superior aos demais isso é natural não é só na política não no convívio social infelizmente tem pessoas desse nível mas na política talvez ele pode até ir além dona Eliana ele pode subestimar ele pode diminuir com chacotas com apelidos com ofensas correto e outras coisas dessas espécies parecidas que esse tipo de pessoa faz só que eu quero falar um negócio para vocês aqui para quem está nos assistindo eu não li com isso não dona Eliana certo eu aprendi que superior a nós existe só um só o Pai Celestial esse é que faz as regras aqui da terra esse é que marca as horas a hora que tudo tem que acontecer na nossa vida e ele é que dá a palavra o juiz final ele é que tem o poder então esse eu acho que ele é maior do que eu os demais nós somos meros seres humanos que estamos aqui de passagem doutora Cristiane Coutrinha Guarinha fez uma pergunta para mim eu não tive nem prazo de responder ela ela perguntou por que que eu estava espirituoso hoje dona Eliana sabe por que porque eu construí uma única inimizade que eu considero durante a política e hoje eu reparei ela Guarinha há pouco e meu coração ficou mais feliz ainda nós não sabemos o dia da manhã talvez a gente está até próximo de sair da política eu quero sair da política e quero ter aumentado os meus amigos eu não quero aumentar inimigo porque eu tenho intenção de viver nessa cidade aqui o resto da minha vida então eu não consigo eu sou uma pessoa que às vezes sou tratado como polêmico e tal mas eu sou uma pessoa fácil demais de conviver eu gosto da coisa correta e os colegas vereadores até os da oposição que eu não tenho nada de reclamar deles me respeita viu Silviano muito obrigado pelas suas palavras hoje a hora que eu cheguei aqui e pode ter certeza que eu nunca vou esquecer desses cabelos brancos seu e dos seus conselhos viu não é porque nós estamos em lados opostos que nós somos rivais nós somos amigos vossa excelência foi muito amigo do meu pai o qual tinha uma consideração muito grande inclusive até votou no colega vereador eu acho que talvez chegou até a hora de você pagar esse voto muito obrigado explicação pessoais explicação pessoais pela ordem vereador Silviano Campos líder do prefeito boa noite senhor presidente cumprimentando vossa excelência eu cumprimento todos os colegas vereador a colega vereadora o público aqui presente a imprensa meus irmãos eventuais dessa casa meus colegas vereadores eu gostaria de usar essa tribuna sexta-feira mas o vereador Marcelo me incentivou tanto que eu vim nessa noite meu colega vereador Marcelo as suas palavras não tem mais correta sobre política eu por exemplo não tenho formatura nada nada mais que eu quero em vocês pelo contrário eu tenho menos não tenho a experiência de vida que as vezes muitos de vocês não tenham a política é boa é mas ela é passageira ela é passageira eu digo sempre essa palavra quando eu vou pedir um voto uma pessoa eu preciso do seu voto mas se você não tem condição de votar em mim me ajuda me ajuda não perca amizade comigo não deixa eu perder o crédito que eu tenho com você o voto é bom gente mas amizade é muito melhor do que eu voto esse é um pensamento meu então vereador Marcelo você falou sobre o nosso mandato a gente que já tem uns dias de vida eu já tive nessa casa e já saí nós estamos com as horas contadas de mandatos o mandato nosso legalmente é 31 de dezembro mas dia 2 de outubro a partir das 6 horas da tarde nós o que não vencer já o tratamento dele com muitas pessoas modifica muito e eu tenho experiência disso quando eu perdi uma eleição em 2000 eu estive numa festa que o prefeito que ganhou era adversário e eu estava com um colega vereador que foi eleito e eu perdi e tinha bastante gente esse prefeito foi na tribuna falou tanto bem das colegas que estavam comigo parabéns você é um herói não tocou em meu nome e eu era vereador mas aquilo nem só entreguei para Deus eu não ganhei não tenho reconhecimento mais de quem perde uma eleição a partir do dia 2 para muitas pessoas não estou dizendo para todos então meus amigos suas palavras marcelo mexeu comigo concordo com você a eleição é uma coisa boa mas é passageira não se iluda não perde amigo não arranja inimizade que depois fica pensando o que eu fui fazer naquela época que eu fui político que eu fui vereador que eu fui deputado que eu fui prefeito foi o que foi a vida é muito boa é só saber viver ela eu sempre procuro fazer isso fazer o bem e atender as pessoas respeitar quem quer que seja a pessoa me maltrata eu acho melhor entregar para Deus e não levar nada avante nem confrontar é por isso que eu acho que eu ainda tenho essa vida tão maravilhosa porque eu tenho uma vida só Deus pode fazer para mim o que eu tenho só Deus essa idade que eu estou a saúde que eu tenho a disposição que eu tenho a amizade que eu tenho o crédito que eu tenho é Deus é Deus que me deu e vocês todos eu tenho amizade com todos vocês tem crédito com todos vocês isso é a minha riqueza então meu amigo Marcelo parabéns pelas suas palavras e que Deus te abençoe que você seja feliz essas são minhas palavras senhor presidente e meus colegas vereadores eu quero até quero falar sexta-feira mas se não puder e meus colegas vereadores que seja feliz nas suas candidaturas que seja feliz nas suas vitórias você Marcelo que toca a vida então o que eu quero com vocês a felicidade de todos vocês e quero continuar amigo de vocês para sempre nós vamos dar sequência na próxima na reunião de manhã tchau